E quem quer batalhar boa, grita o quê? Sanky! Muita como uma garota, esse é o tema E esse sucesso de agora, é claro que vai ser o seu problema Tô nem aí, esse é o tema E agora eu vou te mostrar qual é o meu dilema Então, cê sabe que a ideia não é pouca E é claro que o tema é lute como uma garota Mas sabe que você teme a morte Porque dá pra ver na sua cara que tu não é uma mina tão forte E é isso, cê sabe que esse é o tema Eu disse, eu vou fazer o meu fistale E eu não animo Aí, cê sabe que seu tempo é determino Agora no fistale, eu não te animo Pode tentar, você é uma piada na sua cidade E eu sei que isso é uma pura realidade Eu posso até ser o motivo da piada Mas eu mostro agora que o seu rap aqui ele foi falso É que antes da batalha era motivo de a piada Mas depois que eu ganhar eu sou motivo do aplauso Realmente eu tô com a minha fraca Só que eu mostro que aqui o seu rap ele tá ferido Eu pareço ser fraca, mas não tem problema Isso é só pra o adversário ficar um pouco iludido Então, eu te viro de longe, mano Mas da mesma forma vai perder Porque eu não perdo, não E você veio aqui e falou Vai, azeira Eu esperava mais Eu esperava cê passar uma visão mais dominada Sinceramente, mano Seu rap é uma privada E agora eu não te respeito Se é pra rimar, cê veio pro do Rio de Janeiro Eu esperava que você tivesse um pingo de conceito Ai, 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 retira em trás de tiro Pão, pão, pão E aí, família, cê estão pra votação E aí, família, cê estão pra votação Seis abraços, mas sejam justos Por que começou o barulho paradisunado Barulho paradis Jane, Jane, um a zero E tudo que vai A animação dela foi igual a minha A animação dela foi igual a minha A animação dela foi igual a minha Quero matar o Matué Quero roubar o Matué Quero matar o Matué Não, eu não quero matar o Matué Porque eu sou tua que quero matar você Essa é a diferença Você para e pensa Cê tem prepotência Mas não tem essência Essa é a diferença Não vou falar da sua aparência Porque, mano, isso não conta O importante de verdade é ter minha rima E da sua parte cê não me demonstra Cê olha até no meu olho Até pensar, mano, que vai me ganhar Mas não tem potencial Cê foi fraca no ataque E na resposta, mano, cê não vai matar Porque, realmente, mano Eu até travei, mas não tem problema não Isso daqui é pra te dar uma oportunidade De você tentar passar uma visão É lutar como uma garota, né, mano Mas sabe que a Jane não desacata É pra lutar Mas, infelizmente, cê não tá pronta pra guerra Porque cê é muito fraca Pisa na tela, pisa na tela Segura o PA Segura o PA Segura o PA Ai, bate nele Você não deixa É isso Eu acho que tem Cê acha melhor? Já acabou, cara Tinha que ser o Clyde Nossa, já morreu Você viu do rato Você falou que eu não trago informação Esse foi o seu erro Agora eu vou te matar Cê sabe que aqui não vai ter acerto Só que Se o Sunat fazer rir É claro que agora Ela traz a verdade Foi através da minha informação Que hoje eu tô representando a minha cidade A visão É desse jeito, garota Que eu vou te batendo Isso é em vão Agora eu vou ter que matar você Nessa ocasião Você até falou Que não vai falar Da minha aparência Pelo menos Tá mostrando um pouco de posto E mostrando um pouco de essência Se não ia ficar difícil Mas sabe que agora Eu te alebato E nessa rima É claro que eu também Te maltrato Ah, família, barulho Para esse segundo round E aí, família Mais barulho para esse segundo round É Uma porrada de gente que tem aqui Pelo amor de Deus Vocês abram Sejam justos Porque começou o barulho para a Jenny Barulho para a Tsunade Só pra confirmar a família Jenny Tsunade Jenny para a próxima roda